Você paga mais de 100 reais uma bolsa só porque você quer, porque a Dino Tacuane tá aqui no Shopping D vendendo bolsas a partir de 29 reais que são as graças todinhas em couro com ferragens especiais. Mas vou passar preço dessas aqui, gente. Olha que bolsa, super bem trabalhada, coisa legal, toda forrada. Sabe aquele acabamento campeão? Tá saindo quanto uma bolsa como essa? Essa aqui tá saindo 39,90. 39 reais e 90 centavos. É escolher levar pra sua casa e arrasar. Tem pastas, bolsas, mochilas, carteiras, tudo que você imaginar. A loja número? 1006. Do Shopping Day o telefone? 228-1213. Dino Tacuane.